Galinha Preta Nós éramos nove irmãos. Eram os idos de 1970 e vivíamos uma vida muito modesta, mas muito feliz. Nossos brinquedos eram simples, não precisávamos de muito para nos divertir. Todos nós tínhamos uma galinha de estimação. A minha era preta, Índia. Por isso, dei a ela o nome de Urubu. Eu amava muito o meu bichinho. Um dia, minha galinha amanheceu morta no terreiro. E eu fiquei inconformada e pedi à minha mãe que não a jogasse fora. Mas Gisélia, minha filha, se não jogar fora, ela vai apodrecer e feder todo o terreiro. Veja, já está dura e fria. Apesar de meus roubos, minha mãe a jogou em uma moita de taquara do reino. Depois que minha mamãe saiu, fui até lá correndo e abracei a minha galinha, já fria e endurecida, implorando para que ela voltasse para mim. Chorei e pedi sinceramente que minha galinha não me abandonasse, qual não foi minha surpresa quando ao acordar no outro dia, pela manhã, avistar a galinha viva. Ciscando no terreiro e com uma grande minhoca no bico. Esfreguei os olhos sem acreditar e saí correndo até ela, levando até meus pais, pulando de alegria. Mas como pode ser? Perguntou minha mãe. Ela estava até dura. Não sei, mãe. Só sei que ela ouviu meu sofrimento e voltou para mim. Pedi para ela voltar e ela voltou. Até hoje, não compreendo como aquilo aconteceu. Talvez Deus tenha ficado comovido com meu amor sincero, meu choro e devolveu meu animalzinho de estimação. Para mim, um milagre que jamais esqueci. Tchau.